Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso cronômetro, o nosso timer para xadrez. Quando você abre o programa, depois de fechar o sketch, sempre vem esse erro aqui, né? Devia ter falado antes, mas é bem simples, a gente tem que regravar, né? Compilar outra vez. Isso quem está usando o simulador, quem está usando o Arduino não precisa não, é só continuar. Então aqui eu recopilei, vou pegar o endereço novamente, aqui perto do elf, o ponto hex, copia, né? Ctrl C, salvo ali no Arduino simulado, belezinha. Foi assim que a gente deixou o código na aulinha passada, e vamos continuar, né? Vamos copiar aqui o início, vamos criar a função de início. Belezinha, ela vai ser chamada aqui embaixo, quando limpo o display, no setup. E vamos criar variáveis para controlar as coisas, né? Start aqui vai ser o tempo inicial, quem quer usar o reloginho não vai querer ficar configurando, né? A gente coloca um valor padrão, vai começar a 15 minutos cada um. Se quiser mudar o valor, é só lá no setar. Agora a gente vai criar variáveis para guardar esses tempos aí. São dois players, então é um vetor de duas posições também. Começando com zero ali, tudo zeradinho. Aqui logo quando eu inicie, a gente repassa o valor, né? Tempo inicial vai para o primeiro player, tempo inicial dois vai para o player dois. Ok? A vez de quem está jogando, vai ser a variável PLY. E vai ser o que vier do botãozinho de turn, né? Se a pessoa pressionou para um lado, é o player um. Se pressionou para o outro, é o player dois. Vamos estar guardando esse valor dentro de uma variável aqui, chamada de KT, né? A chave do tempo, aqui, time. E enquanto esses valores forem iguais, que são iguais, ele vai ficar dentro do laço WHILE. E vai limpar a tela. Nós estamos no início, né? Vamos limpar os displays, esperar um tempo. Vamos enviar uma mensagem. Para preparar, para começar, né? Vou chamar de início. Belezinha? Só pular aqui direto. Então, vai estar escrito início, né? Depois, vai aguardar 100 milissegundos. E a gente vai verificar se o botão foi pressionado, se trocou de vez. Play, recebe o que vem de turn. Ok, vamos fazer um teste para ver. Belezinha, está a introdução. O texto aí, o início. Pressionou aqui. Sai, né? E começa a contagem. Funcionou direitinho. Bacana. Agora vamos continuar. Se por acaso pressionar o botão set, a gente vai querer configurar o nosso timer, né? Nosso reloginho. Nós vamos chamar a função de setar. E depois a gente sai da função com a palavra return, né? A gente pode também mudar o valor de kt aqui para qualquer valor. Colocar o número 2 aqui. Ele sai da função do mesmo jeito. Mas return é mais chique. Belezinha? Vamos criar a função de setar, que a gente não fez ainda. Está declarada aqui. Vamos criar ela aqui embaixo. Embaixo do loop. Setar. Bom, primeiro a gente vai fazer a trava, né? Passar ela para a int, ela vai retornar um inteiro para a gente. O que é essa trava? Ela simplesmente vai verificar se algum botão está sendo pressionado. Se estiver pressionado, ela vai ficar travada, né? Para poder os valores não disparar. Então vai ser o seguinte. Se eu não estiver pressionando set, se eu não estiver pressionando mais e não estiver pressionando menos, quer dizer que a trava está liberada. Eu posso pressionar algum botão. Caso não, ela fica travada. Ela retorna 1. Ok? Bem simples, né? Então vamos lá para o setar. Vamos criar uma variável acr, que vai ser o acréscimo. Começa com 0. Set começa com 1. Play começa com 0. É a vez, né? Aqui a gente tem que criar uma variável no escopo global. Vou chamar ela de add. Ela vai iniciar com 5. Vão ser os segundos de acréscimo, né? De incremento. Toda vez que você jogar, você ganha 5 segundos. Vamos verificar se o botão está pressionado, né? Com a trava. Ela vai devolver um valor para a variável OK. E vamos escrever um textinho aqui. Antes de começar a setar. Começar a configurar, né? Na parte direita do display, nós vamos colocar P1. Que é o player 1. Agora, começando, né? Enquanto o set for verdadeiro. Enquanto ele for 1. A gente vai por aqui. Se a trava for nos retornar 0. Nenhum botão está sendo pressionado. Tudo aqui dentro vai funcionar. Se eu pressionar o set. Para configurar. E o play. For verdadeiro. For 1. O set for igual a 2. O set vai passar a ser 0. E ele vai voltar para a contagem, né? Vai sair daqui da configuração. Agora. Se o botão set for pressionado. E o player for verdadeiro. For igual a 1. O set vai passar a ser 2. E a gente vai ter. A gente vai configurar os acréscimos. O acr passa a ser 1. Vamos escrever um texto aqui também, né? A d d. A pessoa vai estar adicionando. E por último aqui. Se eu pressionar o set. E o nosso play for false. Que é esse aí que vai acontecer agora, né? O display vai ser limpo. E nós vamos exibir o textinho aqui. P2, né? Vai ser o segundo player. Nós vamos estar configurando o segundo player. Ply passa a ser 1. E agora a gente vai para os acréscimos. E caso eu pressionar o mais. O botãozinho de mais. Eu quero adicionar. Se o acréscimo for verdadeiro. Ele vai adicionar para o acréscimo, né? A d d mais mais. Caso não. A gente vai mandar 60 segundos. Para o nosso player, né? Vai ser de minuto e minuto. A mesma coisa para o botão menos. Se o acr for verdadeiro. A gente vai tirar do acréscimo. Caso não. A gente vai tirar 60 segundos. Vamos tirar 1 minuto. Dos nossos players. Ok? Aqui embaixo a gente vai distribuir esse valor. Que foi alterado. O player do jogador. Que está jogando. No momento. Se o acr for falso. A gente vai. Enviar valor por display. Lá, né? O player em questão. 0 ou 1. E caso ele for verdadeiro. A gente vai exibir. O textinho do. Do. Valor adicionado. Vai ficar no lado esquerdo. Vamos verificar se a trava foi pressionada. Dar um atraso aqui. De 50 milisegundos. Para não ficar muito rápido. E aqui embaixo. A gente vai limpar o display. Vamos iniciar. Tem que ficar tudo limpinho. Chamar a função de início. Aqui é start com T. Eu coloquei errado. Vamos fazer um teste para ver. Está aí o início. Se eu pressionar o set. Eu vou poder configurar o primeiro player. Pressionando menos. Olha o tiro. Era 15. Passei 14. 13. Belezinha. Se eu pressionar o mais. Vai adicionar. Adiciona 1 minuto. 60 segundos. Joia, joia. Agora se eu pressionar o set. Ele vai para o player 2. A gente vai configurar o player 2. Joia, joia. Mais, menos. Se eu pressionar de novo. Agora a gente vai para os acréscimos. 5 segundos. É o padrão que está lá em cima. A gente vai poder estar alterando. Pondo mais. Ou pondo menos. Tirando, né? Belezinha. 7 outra vez. Começa outra vez o jogo. Está aí a contagem. Bacana. Deixa eu colocar um. Clear display aqui. Para limpar o display. Ele estava com. Restinho do texto. Vamos fazer tudo de novo. Para ver se. Funciona. Início. Set play 1. Set play 2. Adiciona. Beleza. Mostrou o contador aí. Agora vamos configurar o contador, né? Não é assim. O tempo tem que rodar de trás para frente. Então eu vou colocar aqui uma seção diferente. Contagem do tempo. Vou remover aqui o key. E vou colocar o valor do player em questão, né? Quem está jogando. Se for o play 1. Se for o play 2. Para isso a gente vai ter que estar verificando. Se o botão foi pressionado ou não, né? Um digital rate. O botão turn. Tá? Foi pressionado é o play 1. Se estiver solto é o play 2. No final a gente vai colocar um segundo, né? Vai voltar de segundo em segundo. Vou colocar meio segundo aqui para ir mais rápido. O play ali tem que ser de tipo inteiro, né? Play, PLY, de tipo inteiro. Aqui a gente vai estar tirando, né? PL, play, PLY, menos, menos. Vai estar voltando para trás. E vamos fazer um teste para ver. Início. Vamos começar. Beleza, hein? 15 minutos. Está voltando. Se eu pressionar ele vai para o play 2. Também está voltando. E é isso aí. O programa não acabou ainda não. Ainda tem um monte de detalhes. Se a gente vai fazer um programa... Às vezes o pessoal mostra assim e abandona. Mas não. Tem que fazer até o fim, né? Tem muitas coisas que podem acontecer aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Até a próxima aí, galera. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti